Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu venho partilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, a minha rotina, a minha vida na Divina Vontade, enquanto que nesse quarto onde eu faço o meu estudo, as partilhas do Livro do Céu, é tudo muito simples, básico, humilde, como o homem que mora sozinho é ainda assim mais básico e simples ainda, como na Divina Vontade a gente não se apega a coisas materiais, então o homem também não tem essa coisa de muito luxo, muito capricho, com nada é tudo muito simples mesmo e é isso, aqui a beliche, onde quando o Miguel vem para cá ele dorme aqui em cima, é claro, ele sempre prefere a cama de cima, aqui o guarda-roupinha, que era o armário de cozinha da minha casa, quando a gente se separou eu peguei e fiquei com ele, porque eu tinha até levado ele para a padaria, eu guardava as coisas na padaria nele, ele eu não vendi, eu acabei ficando para mim usando como guarda-roupa mesmo, e aqui a mesa onde eu faço as minhas partilhas, o estudo, tirei da cozinha e pus aqui no quarto para melhor usar o fluir dela, onde eu faço as minhas duas refeições, a refeição para o corpo e a refeição para a alma, como disse, é muito simples, não tenho televisão, não tenho rádio, não tenho som nem nada, só apenas o notebook para eu poder ouvir os vídeos, participar da live e aqui alguns bilhetes que eu acabo anotando alguma coisa e colando ali para estar sempre refletindo mais as bicicletas, o Miguel veio para cá antes de ontem nela e acabou deixando aí, hoje ele deve vir para cá, amanhã a gente pedala um pouco, a bendita que me jogou no chão está aí firme, e a pequenininha dele de antes, que graças a Deus também até essa semana eu consegui vender, o rapaz deve vir buscar já, sexta-feira ainda está esperando o pagamento, e aqui alguma roupa que foi lavada hoje, e é isso, gente, como disse, tudo muito simples, muito humilde, e aqui a Dona Teresa, a senhorinha a qual me cedeu esse lugar, que Jesus me preparou para estar aqui, mora em cima, sozinha, também, então tudo muito tranquilo, muito em paz, sossego, eu preciso dela, ela precisa de mim, a gente se ajuda aqui mutuamente, e vivemos bem, vivemos felizes, em paz, graças a Deus, e como disse, passo sempre a maior parte aqui, não tem muito o que mostrar, tem a cozinha ali, mas não vou nem filmar lá não, que está um pouco bagunçado, e é isso, também tem aqui alguns, consegui imprimir alguns volumes do Livro do Céu, imprimi cinco volumes, mas também fiquei só nesses cinco, está ótimo, está muito bem, graças a Deus, a gente vai seguindo pelos PDF mesmo, que está aí à disposição gratuitamente a todos, a quem quiser estudar, partilhar, e viver conosco, essa grande felicidade, esse grande dom que Deus tem nos dado, graça de retornarmos à ordem, ao propósito ao qual fomos criados, e aqui faço também um convite a todos, a participarmos com a gente no dia 8, 8, 9, 10 do Cairós, da Divina Vontade, Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.